o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse cabelo tá disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like é de graça galera incentivo tá aqui fazendo muito mais conteúdo para vocês e quem puder virar mesmo galera também agradeço em 99 você já vai tá ajudando o canal aí financeiramente galera e tem uma nova função aí que é o que raipar o vídeo se aparecer para você e você raipar o vídeo eu também te agradeço e se você for novo te convida se inscrever aqui no canal deixar o like comentar compartilhar ativar o sininho você fazer esse espaço tudo vai entender que você gostou desse vídeo e vai estar mandando os próximos vídeos para você e você vai estar ajudando o canal então eu te agradeço demais também galera para pegar esse cabelo nesse mapa vou entrar e vou explicar galera não está no jogo como funciona o jogo o jogo você vai ter que ganhar. Um segundo parada aqui no mapa você ganha um ponto aqui galera galera agora eles atualizaram né é você ficar aqui acho que é 20 minutos você ganha 20 mil pontos e uma vitória você não pode se mexer galera se você se mexer o menino falou oi Japa oi para você meu amigo aí Rodrigo então galera é você tem que ficar parado se você se mexer resete o tempo aqui beleza tem a roleta aqui galera a cada cinco minutos você pode estar rodando fica aí aqui na cor amarela aqui agora você ganha um item limited fica aí no relógio que você ganha ponto se caiu troféu você ganha cinco vitórias beleza aqui galera todo dia que você pode estar coletando aqui ó você compensa diária tá vendo tem poção é ponto é troféu pet se você ganhar pets clica aqui e equipa aqui o pet o pet ajuda a chegar pontos mais rápido aqui tem as missão as missão é convidar cinco amigos é só clicar aqui aqui ó nesse bonequinho e está convidando aqui ó você vai convidar o amigo aqui beleza ó enviou e já vai estar contando depois que completar essa vai liberar a próxima que é estourar essas bolinhas aqui 60 depois completando libera a próxima jogar 25 minutos aí você completando as três ganha 50k de ponto beleza então galera é isso que você tem que fazer aqui ó e aqui galera tá o item novo que chegou é esse cabelo 15 milhões de pontos juntou 15 milhões é só clicar aqui reivindicar o item galera tem um código aqui eu vou estar resgatando aqui com vocês esse é o código aí ó beleza vai dar um milhão de pontos para vocês aí beleza tá na tela aí e vou tá deixando na descrição do vídeo também beleza galera então é isso quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu é bom pessoal até a próxima fui adiós e tchau